É, meus caros, parece que o Manual do Homem Moderno, ou mais conhecido por Manual do Mangina Moderno, nome que eu criei, está para terminar. Canais maiores já comentaram isso. Não sei se outros vão assumir, mas o cara lá principal parece que vai sair. Esse canal, há muito tempo, ele tinha deixado de ser algo neutro e começou em uma lacração. Principalmente quando ficou apenas um apresentador, apesar de eu não acompanhar antes. Inclusive, eles fizeram um vídeo uma certa vez, foi até hilário, de quais seriam as vantagens de você namorar uma mãe solteira. E eu fiz um react desse vídeo e foram tantas pessoas lá falando mal do vídeo que eles consumiram com o vídeo. O vídeo sumiu. E a partir daí, o condutor desse canal, ele pegou um ranço de homens como nós, homens despertos, homens que estão aqui para dizer a verdade sobre o sistema feminista. É lógico que ele usava as terminologias que todos usam. Migtau ou Redpill. Eu sou apenas um cara antifeminista, antissistema feminista. Mas ele colocou eu no mesmo balaio. Tudo bem. Então, era sempre um videozinho curto, dando uma indireta, sempre culpando os homens, mandando os homens ser homens, deixando de ser moleques. Era entrevistando coaches femininas de sedução que explicavam como os homens teriam que chegar nas mulheres. Ora, foram as mulheres que dificultaram tudo. A aproximação dos homens. Então, como é que elas criam a dificuldade e depois vêm apresentar uma solução? Muito esperto nisso. Ou então, coaches de sedução masculinos, que estavam tremendo de raiva. Porque perderam clientela, perderam venda de cursos. O pessoal não passou mais a acreditar no que eles falavam. Porque, vejam só, se você faz um video dizendo assim, Essas são as dicas infalíveis para você conquistar qualquer mulher. Por que você vai fazer um segundo video? Se você matou a charada no primeiro video. Aí, você vai ver os canais dos caras, tem 700, 800 vídeos. Tá? Mas a solução não estava lá na... Naquele primeiro video? Então, quer dizer, essa é uma prova de que as dicas deles são... Não funcionam. São para enganar o público. Tem canal aí que repete a mesma coisa? Canal de sedução. Que repete o mesmo assunto? Há dois anos, meus caros. Eu tive o trabalho de acompanhar isso. Há dois anos eles falam a mesma coisa. Eles não têm mais assunto. Eles apenas mudam alguma coisa no título. Então, esse condutor lá do manual do Mangina Moderno, Ele virou um lacrador oficial. Sempre apoiando as mulheres, malhando os homens de uma forma espetacular, toda vez que ele podia. Quando surgia alguma notícia, ele ia lá, avacalhava com o homem. Mas quando surge uma notícia ruim que uma mulher fez, uma atitude ruim que uma mulher fez, ele não falava nada. Então, a meu ver, esse foi um dos motivos pelo seu decréscimo. Pela sua perda de relevância no YouTube. Parece que ele criou outro canal. Mas se ele continuar na mesma toada, não vai chegar nem perto do canal manual. Porque o canal manual, ele começou em uma época em que nós, homens, que estávamos alertando os outros homens sobre o sistema, nós não estávamos aqui. Então, ele pôde crescer assim, sem objeção nenhuma. Não tinha ninguém para rebatê-lo. No momento em que alguém começou a rebater o que ele dizia, a audiência começou a perceber que as falas dele não batiam com a realidade. Porque não é possível, meus caros, não é possível em que uma sociedade apenas um dos lados esteja errado. Isso é impossível. Quem começou essa degeneração toda foi a ideologia feminista que, por sua vez, contaminou todas... Todas não. Vou deixar uma margem porque todas seria algo que eu teria que conhecer todas as mulheres do mundo. Então, não dá para dizer todas. Mas a ideologia feminista começou e contaminou quase todas as mulheres em questões de empoderamento feminista. Então, as mulheres atuais, em algum grau, elas estão contaminadas com algum ideal feminista. Eu vi um comentário sobre o caso da Ana Hickman. E o primeiro comentário, com mais curtidas, dizendo que ela estava certa e que ela não tinha que pagar nada para o ex, que ela era uma mulher poderosa, que o ex era um falastrão. A mulher já era uma senhora. Uma senhora de idade, já. Então, quer dizer, o pessoal que leva, na brincadeira, a contaminação feminista está na hora de começar a se alertar. Vejam o caso, por exemplo, no que se transformou Luana Piovani. Uma mulher amargurada, rancorosa. E isso acontecia antigamente, quando as mulheres novas iam ficando mais velhas? não acontecia. Mas, graças ao empoderamento feminino, elas entram em uma paranoia de que tudo que acontece de errado no mundo é culpa dos homens. E aí elas começam uma metralhadora atirando em todos os homens. uma mulher que já entrou no tobogã da decadência. Já era pra ela. Agora, começa a destilar o seu rancor pela perda da beleza, pela perda da importância que ela tinha. ela começa a destilar o seu ódio contra os homens. E isso não acontece só com ela. Aconteceu com a Xuxa e mais outras atrizes. Então, o manual do Mangino moderno, ele pagou o preço por ser radicalmente contra os homens. Isso que se paga o preço a partir de agora. você praticamente foi avisado. Não explicitamente, mas implicitamente foi avisado. Não continue com esse tipo de conteúdo que não vai dar certo. Você teimou. Assim como outros estão teimando e estão caindo. e quem continuar teimando vai cair também. Porque agora aquela aura da mulher santa, da mulher que sempre tem razão e o homem sempre tem culpado, isso foi desmistificado. agora a palavra do homem ela está sendo ouvida. E as lorotas que as mulheres contavam sem ninguém rebater já não estão colando mais. Nos comentários de podcasts vocês vão ver a quantia de homens falando contra o que as feministas estão falando lá na entrevista. Então, isso pode até servir de alerta para outros podcasts. Tem outros podcasts aí o manual não era um podcast, mas falando especificamente nos podcasts. Também há uma tendência dos podcasts começarem a perder público. Por quê? Porque tem podcast, não vou citar o nome, que simplesmente fala só contra os homens. É uma coisa absurda. O caminhão de privilégios que a gente desnuda aqui lê, explica, eles não tocam. Não tocam o que não conseguem rebater. Então, vai cair, vai cair canal lacrador, vai cair coach de sedução, vai cair religioso fanático que diz que você tem que perdoar a traição da esposa. vai cair canal de pseudo conservador que diz que você tem que ser homem, homem, vire homem, vire homem, nem que você perca tudo lá no fórum, nem que você perca seus bens, seus filhos, mas você tem que casar e tem que fazer o papel de ovo. Não, isso não vai mais colar. Isso já não está mais dando certo. Então, eu espero que esse canal não volte mais, se é para ficar nessa temática. E, em relação ao outro canal que ele criou, se continuar nessa temática também não vai prosperar. porque agora as coisas foram trazidas a público, foram desnudadas. Toda aquela máquina do sistema de moer homens, ela foi destrinchada. as lorotas feministas e femininas já não convencem mais. Resta o sistema constituído, que nem eu sempre falo aqui. Esse aí, ele vai ser mais duro na queda para cair. mas, se seguirmos o boicote de não ter relacionamentos e não ter filhos, o sistema também vai cair. Porque homem solteiro, homem submisso aos ditames das mulheres, ele traz uma uma sensação de perda de controle pelo sistema. Porque o homem casado, ele está, ele está, de alguma forma, ele está preso. por quê? Porque a mulher dele segura ele. A mulher dele está segurando ele. Ele até quer sair, mas a mulher não deixa. Então, o terror é o homem que está solteiro, que se separou e que não quer mais compromissos. Então, tomara que essa notícia se concretize. Viu, meu caro? Não duvide do poder da palavra. Até mais.